Vamos agora rapidinho ver como fica o tempo e a temperatura pro final de semana? Tá programando passeio, olha aí ó, sexta-feira, mínima de 17, máxima de 23 graus. No sábado, mínima de 15, máxima de 25. E o domingo, dia 27 de novembro, também 27 graus de máxima e 16 de mínima. Agora a gente dá um giro aqui pela região. São José dos Campos hoje tem mínima de 17, máxima de 22. Caraguá, máxima de 23. Campos do Jordão, máxima de 19 graus. E o Batuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 19, máxima de 23 graus.